Um homem de 22 anos foi preso, suspeito de tentar matar e estuprar a ex-esposa que estava grávida de 9 meses em Guarabira. Isso foi quarta-feira, né? De acordo com a polícia civil, o suspeito e a vítima tinham uma união estável, mas haviam terminado o relacionamento. A prisão do suspeito aconteceu na manhã de hoje. De acordo com o doutor Wagner Dorta, o suspeito identificado como Charles Augustinho de Oliveira não aceitava o final do relacionamento. A vítima que deu a luz a um bebê sábado contou à polícia que ainda no hospital recebeu vídeos do suspeito que estava foragido, rasgando o enxoval da criança. Meu Deus do céu, com a faca! Conversamos com o doutor Wagner Dorta, o delegado. Vê o que ele fala aí, solta! Policiais civis da cidade de Guarabira efetuaram a prisão de Charles Augustinho de Oliveira, indivíduo de 22 anos de idade, que na semana passada tentou assassinar sua ex-companheira, que estava grávida de 9 meses. Inclusive, ela teve criança recém-nascida agora no sábado passado, dia 19. Além de tentar assassinar sua ex-companheira, que estava grávida, inclusive de 9 meses, também tentou estuprá-la. Indivíduo extremamente frio, perigoso, que estava escondido. E hoje pela manhã descobrimos o paradeiro dele no centro da cidade. Os policiais fizeram o cerco e conseguiram efetuar a sua prisão. Para vocês terem ideia da psicopatia desse indivíduo, a esposa que ainda está no hospital com o seu filho, recém-nascido, recebeu vários vídeos e ameaças pelo WhatsApp. Esse indivíduo rasgando todo o enxoval da criança com a faca. Ou seja, um indivíduo que era para ter proteção, o sentimento de proteção, de cuidado com a sua ex-companheira, com o seu filho, estava tentando ameaçar e matar a todos. Vocês têm dúvida que um cara desse solto, ele pode ir lá matar a mulher com o filho, matar todo mundo? É para ficar preso, viu? Vamos ver o que a justiça diz de um cara desse. Se não vai colocar um cara desse solto, convivendo comigo, com você, com a ex-esposa e com o filho, é a mesma coisa de assinar o atestado de óbito dessa mulher. Vamos ter responsabilidade e não vamos soltar um cara desse, pelo amor de Deus, por caridade.